Olá pessoal, estamos hoje para gravar um vídeo sobre Merida Provisória, um filme dirigido por Lázaro Ramos e que se reporta a uma peça, Namíbia não. Esse filme começou a ser produzido e pensado de 2003 a 2015, foi feito para o roteiro e ele foi rodado em 2019. É um filme que tem como temática central o racismo, que é um tema claramente caro ao Brasil, no sentido que o racismo atravessa a nossa história, e é nesse ponto de vista que Lázaro Ramos vai tentar pensar um filme cujo ponto central consiste justamente, a partir da distopia, mostrar como o Brasil de hoje é profundamente racista. Talvez essa decida a razão do filme ter, de alguma forma, ser tão bem, diríamos assim, condizente com o tempo presente. Isso fica muito patente com todo o boicote que a Ancine fez em relação ao filme, Então foram várias tentativas, por meio da burocracia, de barrar a estreia do filme. Isso porque o filme, embora não tivesse a pretensão de chegar a ser uma crítica direta ao governo Bolsonaro, termina sendo uma forma indireta porque trata de um tema que o governo Bolsonaro simplesmente negligencia e, pelo contrário, o governo Bolsonaro pode ser entendido, de certa forma, como o governo da supremacia branca. Então o filme termina caindo num contexto em que o racismo passa a ser discutido de forma central no mundo todo e também cai no contexto de um governo que é contrário a essa temática e que entende o racismo como algo episódico, individual, portanto, seguindo a lógica não liberal da própria compreensão do racismo, como se ele fosse uma questão apenas de algumas pessoas, de alguns indivíduos que seriam mais ou menos racistas. É isso que Sérgio Camargo, diretor da Fundação Palmares, que agora saiu recentemente, colocou como argumento, inclusive, para barrar o filme de Lázaro e a discussão naquele contexto era de que havia um vitimismo naquele filme e que aquele filme seria um ataque ao governo Bolsonaro, sendo que o que o filme é, na verdade, é uma discussão, uma apresentação de como o racismo estrutura nossas relações sociais e como ele segrega a gente sem que a gente se dê conta. Então o filme de Líder Provisória é um filme que tem como ponto central a temática do racismo e isso fica expresso também no número da medida provisória, que é 1888, que é justamente o ano da abolição da escravatura. Medida provisória 1888. Mas essa medida provisória é justamente uma tentativa de mostrar como, apesar da abolição da escravatura ter acontecido nesse ano de 1888, ela permanece do ponto de vista simbólico e muitas vezes também material. Em outras palavras, ainda que não exista o racismo ou a escravidão como simbólico, sistema político colonial, tal como ele se configurou historicamente, existe ainda o racismo na forma mais contemporânea de segregar as pessoas negras e de não reconhecer o direito que elas têm. Então o filme mostra justamente que uma grande luta das pessoas negras, em busca inclusive da idealização, é revertida num processo político em que elas são convidadas, como a gente pode ver no trailer, não estou dando nenhum spoiler, são convidadas a saírem do nosso país. O seu país de origem, no continente africano, te aguarda. E na verdade esse convite se transforma logo numa coerção, numa atitude, portanto, impositiva. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. E é nesse contexto que o filme trata a ideia de uma negritude, que obviamente é diaspórica, mas essa negritude diaspórica é de alguma forma circunscrita ao contexto em que essas pessoas negras vivem. Nesse sentido, essas pessoas negras que estão sendo discutidas no filme são pessoas negras brasileiras. Então o filme faz questão de frisar isso, também está no trailer, a ideia de que nós podemos e devemos conhecer nossa ancestralidade, nosso passado, conhecer melhor a cultura africana, mas nós somos negros e negras brasileiros. Então nesse contexto que o filme mostra que a vontade de conhecer a África não pode ser confundida com a espécie de desautorização de que a pessoa negra seja uma pessoa inserida no Brasil e seja portanto brasileira. É nesse contexto que a grande discussão não é, para a gente, diríamos assim, impor às pessoas negras na condição de africanidade que as reportem para a África de forma arbitrária e autoritária como aquelas pessoas, nossos ancestrais, foram reportadas da África para cá. A ideia é que a África é a nossa base, temos que conhecer a história da África, temos que conhecer a ancestralidade, mas nosso país é o Brasil. É nisso que o filme, de algum modo, traz na voz deslubrante de Alza Soares a música O Meu País é o Meu Lugar de Fala. É sobre isso que o filme trata, portanto, vejam, essa pré-estreia em Recife teve um debate maravilhoso com o próprio diretor Lázaro Ramos, mas o filme vai dar em cartaz em breve nos cinemas nacionais e sem dúvida nenhuma vai ser uma grande oportunidade para a gente refletir sobre todos os temas do racismo, colorismo, racismo reverso, branquitude e isso tudo vai fazer muito bem a gente, para que a gente possa aprender e perseguir na luta antirracista. É isso, gente.